3 é uma, mais maior Não é difícil, você é profissional Ele nasceu dentro do buraco Ele nasceu dentro do buraco Demi desceu na cacimba aí Demi, na cacimba do Didi Falou ele na cacimba A linha vai botar no A linha vai botar no Olha a dona Leda Ela tem água não Tem água, viu, aqui Tem, né, Mi? Só pra esgotar, ainda, Mi Pelo isso, ó, caramba Pelo anel, moleque E foi Velho que lascou o anel, olha aí Lascou Tem que tirar tudinho, né Puta que pariu Tem que tirar tudinho, Mi É o jeito Não presta não Vai cascar com a cacimba Como é que pode um negócio desse É o jeito, mano Vai ter que tirar Tem que tirar tudinho Lascou o anel, Didi, lá embaixo, ó Tem que tirar tudinho, mano Lascou Lascou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau